Do livro Busca e Acharás, de Francisco Cândido Xavier, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Capítulo 4, Calamidades e Provações. E Emmanuel nos diz, O homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas, e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia e mitoglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. A comunidade beneficiou-se da descoberta, no entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando tempo, e o amparo divino ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agradando débitos e resgates nos princípios de causa e efeito. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade através da ciência lhe concedeu o telégrafo, o rádio e o televisor, aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. O homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina, lhe enviou os anestésicos, favorecendo-lhe o tratamento e o reequilíbrio no campo orgânico. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. O homem pediu a desintegração atômica no intuito de senhorar mais forças a fim de comandar o progresso. E a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre, até que essa conquista seja respeitada fora de qualquer apelo à destruição. Como é fácil de observar, Deus concede ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar a sabedoria divina. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução no mundo não ocorrem, obviamente, sobre a responsabilidade de Deus. Comanderm ветro Comanderm治 Comandermbag Comanderm intimacy Comanderm vist Comandolo Comanderm Comanderm Comanderm